E eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Park e Multiplay E hoje, mano, vocês vão ouvir um pouco mais das minhas nubadas aqui no estacionamento, beleza? Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos chegar a 800k, conto com vocês, beleza? Lembrando vocês que amanhã também volta Forza Horizon, então, mano, vão voltar os 3 vídeos por dia, conto com a colaboração de todos vocês Car Park vai estar continuando aí, enquanto vocês estiverem deixando o like Quando o like estiver sumindo, eu vou trocar de jogo, vocês estão ligados? Então, vamos lá, vamos lá nos levels, tá ligado? Mano, tenho aqui o da carreta, que eu sempre estava com problema com ela, né? Eu sempre tive um probleminha com ela, e hoje eu vou, mano, fazer aquele drift árabe Então, deixa teu like e bora pro... Rapaziada, já estou aqui já, com a carretona, poucas, ó, vou pra você ver É pra cá mesmo que eu vou? É, é direto, direto e reto A galera dos pró tá daquele jeito, hein? Manda aquele salve feminino aí Oi, gente! Meus amores, você adora, ó, ó, o cara da carreta, ó, é profissa, você viu? Olha como é que o cara vira, mano Cheio das ideias, ó, ó, eu vou passar aqui na contramão mesmo, que não dá nada não Aí, ó, subindo o morro com o meu caminhão E aí eu vou passando, bonitão, aqui, ó, ó, se liga, se liga, até rimou Vou bater não, filho, vou bater não, que o Microsoft é pro play, negão Vou bater não, não, vou bater não, segundos depois o Microsoft batendo na árvore Para de zicar, Samuca, para de zicar Eu, zicando, desde quando o zicar vai falar a verdade? Olha, pra você ver, mano, que cara arrombado Me senti magoeados agora, hein? Ó, me senti triste, ó, vou descer, vou descer no embalo aqui, não, que é a última vez que eu descer Eita porra, pera, eu tô... Já começa a frear, já começa a frear, mais Quer ver que daqui a pouco ele vai fazer um L? Fica olhando, ele vai fazer um L, correto Vai, 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 que ele não para, mais, freia que ele não para Eu tô freando, eu tô freando Aí, ó, passei, irmão Aí, Ian, se liga Passei, agora onde é que eu vou parar? Para, pelo amor do seu Jesus, é agora Dá dois minutos depois, dá dois minutos depois, você vai bater essa carreta Dois minutos, vou nada Ah, eu tenho que frear aqui, peraí, peraí Peraí Como o cara, a carreta não freia, véi E a carreta não freia? Ela carregada, ela não freia, não É, freia mesmo, não Você tá doido Isso daí pra freia é mais chato do que tudo Foi Tinha um soft na nave Olha lá, ó, 97 segundos o God Beleza, vamos pro próximo level Eita, onde é que vai botar carreta, nego? Ixi, agora lascou Agora lascou Vai lá, lascou Mano, eu sou piloto de track D, eu sou piloto de carreta, não, nego Piloto de track D O que vocês acham, mano, de eu gravar um Eurotruc no volante? Mano, tem um tempão que eu não uso o volante, já pararam pra analisar isso? Oh, verdade, né? Saiu caminhão novo no Eurotruc da DAF, hein? Bistalina, hein? Eita, bonita Ah, mano, mas eu guardo o Eurotruc, é os mods, véi Eu gosto muito do Eurotruc É, o Mike, que atualizou o Eurotruc agora, ô, Mike? Ah Tem moda online agora, fi Ah, é? Todo mundo pode jogar moda online? Pode, o Eurotruc é o Eurotruc Imagina os pro no Eurotruc E agora? Peraí, foi? Foi, 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 não? Foi, né? Mas pra frente, pouquinho mais Ah, mas só mais um tiquinho pra frente Aê, pô Ó, hoje eu tô sentindo que as coisas vão ficar diferentes, hein? Ó, eu e essa Ford F-150 aqui, amigo Essa Raptor aqui Nós dois tem um... Nós dois tem um... Eita, o que que é isso? O que que é isso? Essa caixa cai muito fácil aí em cima, mano Cai? É Nossa, eu tenho ideia Você não tem ideia Mas em real, acho que essa daí nem é a pior De carreira Mano, a da carretinha, véi Ele vai se matar É, que era da carretinha também Ô, mano, vocês tão me deixando chateado já Sério, né? Olha A carretinha tem um cone Que o cone não para em pé da carretinha Sério, véi? Uhum É, mano É aqui, acelerado direto? Ah, não, peraí Hum Essa daqui freia, pelo menos Essa daqui tem freia Porque eu tô acostumado com a carreta, né, mano É carreta É direto? Direto Direto Reto Aí vira direto Vai dar merda Vai dar merda Não, peraí Não, peraí Lázaro não tá doido Querendo ver a merda acontecer, negão? Aí, ó Até hoje não deu merda, hein, mano Hoje eu tô sentindo que Olha, véi Olha Ah, tá fácil essa aqui, mano É, essa foi fácil Essa foi fácil É, peraí Deixa eu parar mais um pouquinho Aí, ó Essa aqui foi Tranks Essa aqui foi tranquilinha Ó Eita, nóis Olha o tamanho Olha o tanto de coisa que tem aqui, doido Eita, travou Travou Ó, véi Por que que esse jogo tá travando, mano? Não sei te dizer, literalmente Eu também não sei, véi Vai entender É, jogo esquisitão O jogo cisma de travar, mano Olha lá E acabou-se, tá ligado? Hum O jogo na Iada, o jogo na Iada É, véi Ó Ó Aí, voltou Deixa eu botar na qualidade Deixa eu botar na qualidade Mais de merda aqui pra ver Olha, mano O jogo tá travando do nada, véi Ah Eu perco a vontade desse jeito Sério? Tito Soft querendo gravar o jogo O jogo Não Não, é Não vou jogar Quem manda aqui é eu Nessa parada Tá ligado? Eu acho que é o emulador É o emulador Com certeza Não, mas o Nox O Nox é bom, véi O Nox é bom Eu confio Eu confio Eu confio É, vai dar certo Vai dar certo Não é porque a vida Tá toda problemática Que eu vou deixar o pó quebrar, não Eu acho que ele ainda faz o pó Vai dar certo, Mike Você vai ver, Mike Você vai ver Você vai ver Daqui a pouco Tu vai ver Tudo mais Microsoft Uuuuh Mô O O Danilo me ofereceu uma proposta irrecusável De Tem um fornecedor dele lá Querendo pagar um valor pra mim Pra vender os produtos Microsoft Sem eu ganhar um real Tá ligado? O valor é baixo? É Mas eu tô precisando Então eu vou aceitar Tá ligado? Cinco Cinco mil, Mike? É Pra vender os meus produtos Durante um ano Então Será que vai dar retorno, mano? Vai ser pra alguém de confiança Esse negócio aí É, não Mas vai dar retorno pra eles Não vai ser pra mim, não Eles tão comprando só o direito De vender meu produto É Eles tão querendo comprar o direito De venda do produto Microsoft, entendeu? Ele vai te dar cinco mil, então No caso Isso Peraí Peraí Vamos voltar É, agora vai, hein Agora vai, negão Vambora Vamos descer essa parada aqui Dirigindo meu carro Desce no neutro Desce no neutro Não, eu tô descendo no D Mesmo que eu já pouca Isso aí, ó Se eu botar no D aqui É capaz de dar merda Isso não, descendo na banguela? É Aí, ó Ó, 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 ó Não, eu tô deixando Só ele descer, fi Tô fazendo mais nada Mas é isso mesmo Não, isso Isso é até uma curiosidade Lá em São Francisco Esse aqui é difícil Esse é da hora Mas isso é até uma curiosidade Lá em São Francisco Que tem Vai dar ruim Vai dar ruim Peraí Deixa eu paixar Eu não Tive que engatar ré aí também Eu tive que engatar ré aí também Teve que engatar ré? Eu não Eu vou descer de boa E aquela caixinha lá em cima Que me dá o medão Dela cair, véi Ó o tamanzinho dela lá Nossa Olha lá Ui Cadê? Foi? Foi não? Ué Foi O cara é bom, rapaz O cara é bom Deixa eu ir mais uma Deixa eu ir mais uma Eita Preula Agora a coisa complicou Pro meu lado Hum Hum Papai Hum Mas vai dar ruim, hein Ixi Essa é delícia Já tá indo Já, já tá indo Eita porra Eu tô aqui olhando pra caixa Bora, meu filho Essa é delícia, hein Essa é delícia Bora Vamos descer Esses cones aqui Que é a misericórdia do seu Jesus, hein Eita bike Quase que a bike capota Você tá aggando a bike, vai com o senhor Tá aggando a bike, vai com o senhor Deixa essa bike aí mesmo Eu nem uso o bike mesmo Eu não sou fitness Vamos lá Fiquei sabendo que o Tio Tio Soft quer virar fitness agora É, eu vou comer frango agora É Frango com batata doce Pra cadê vir Não, batata doce não Vai ser com mandioca mesmo Hum, que delícia Adoro Adoro Mandioquinha frita Adoro a mandioca Com manteiga Então você gosta de levar mandioca até entupir? Até entupir, rapaz Até entupir Até entupir Vai cair, o Cone vai cair Vai cair nada não Só para de zicar o cara, rapaz Vai cair Vai cair Vai não Ô, velho Com esses amigos aqui Você não precisa de inimigo não Ele vai criar lá na frente E o Cone vai lá pra casa do cara Isso é verdade Isso é verdade Porque esses amigos aqui Você não precisa Olha lá, rapaz Olha lá o que só Olha lá, olha lá, olha lá Ó Você pagando a língua Ó, ó Ó, ó Ó, ó O bom é que a bike O bom é que a bike tá segurando os lixos, tá ligado? Beleza É que eu vou nem comentar Que tem uma dessas Você tem que fazer com a carretinha no doze No doze? Senão tudo chega a tempo É, senão tudo chega a tempo É Ah, é? Aham, é? Eita, pera Bagulho sinistro Vamos lá, vamos pro próximo level Eu não quis o próximo level Ah, eu achei que o próximo level Eita, pô Começamos de novo com o caminhãozão, hein? Eu nem sei pra onde é que eu vou Mas vamos embora Acelera Primeira Primeirinha, pá Segunda Pera aí, não Segunda não dá, não Pera aí A segunda já pelou Já deu ruim Aí, vamos embora Acelera Acelera Tá cheio, hein? Tá cheio que eu tô sentindo Gasosa, gasosa? Gasosa Bater morreu Delícia É Eu gosto da periculosidade Ah, porra Ah, véi Primeira do dia Primeira do dia Que deu ruim, hein? A primeira Mentira Mentira Não, foi não? É a primeira do dia É que a galera não sabe No make-off aí O Microsoft vai fazer isso daí Bate mais do que tudo Ele vem treinado É verdade Não, mentira Mentira Vem treinado Não Eu vem treinado Não, gente Até jogo Que eu baixo Ou eu jogo Na tora com vocês Eu nem pesquiso o jogo Nem nada Eu jogo Pra vocês verem A misericórdia do Senhor Jesus Habitar na minha vida O que eu tô ligado Peraí Ó Ó Ó Ó Ó Que agora é piloto Ó Ó Ó Ó Ó Passei por cima do bagulho Passei por cima do bagulho Mas tá valendo Vai Ó lá Ó Respeito Respeito o moço Aí ó Já peguei aquele aceleiro Ó Tá subindo a serra da cutia Aí Ó Bigote grosso Luiz Fica quieto Fica maluco Fica quieto Respeito o moço Já tô a 100km por hora É isso mesmo, produção? Uhum Ah Porra Para, para, para Vou capotar Você tá rindo Você tá rindo, né, rapaz? Eu gosto de ver calos Eu gosto de ver tragédia Não vai dar tempo Essa daí Você vai ter que correr É Tem tempo que você tem que fazer no 12 mesmo Ah, porra Pô, onde é que eu vou aqui? Pô, onde é que eu vou aqui? Vai, vai Só acelera Vai, vai Só acelera Você tá doido Você só acelera Não vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Que arrombado, Zé Que arrombado, Zé Só acelera Só acelera Tá ligado? Só acelera Que não vai dar tempo Eita porra Ah, mano Ó os caras me tirando, véi Só acelera Tá parecendo um monster Olha aí Pô, mano Só acelera Vocês é ruim, Zé Nossa, velho Acelera Acelera, primi Peraí, peraí Vai lá, vai lá, vai lá Respeita, fi Mas pegou o tambor e É, agora eu acelera Eu sei que naquela curvinha lá Eu já posso ir mais tranks Sabe, é Vocês tão doidos querendo ver merda, né, véi Você viu, mano Com os amigos desses Não precisa de inimigo, não Acelera, acelera A porra Essa curvinha aqui Não aprendi a fazer ela ainda Aí, ó Beleza Deu bom Nossa, ela é tão simples Ela é tão simples Mas faz Com a carreta pesada A 130 km por hora Peraí Deixa eu parar aqui Deixa eu dar Parou Devagarzinho Todo mundo quietinho Para Arrumbado Para Não, não quero não É aqui, é aqui É aqui, né Beleza Bora, bora Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ô, véi Ele fala isso só pra ver o oco, Zé Eu não sei Onde é que eu tenho que ir Olha lá Vai que eu acelerava aqui Olha Onde é que eu ia Eu ia passar reta aqui Será Será que não, hein Aí, no que não vai dar tempo Só lá Ah, os caras me tiraram Só que Olha onde é que é o bagulho Não vai dar tempo Ele ia passar direto na vaga Fica vendo, ó Ah, aí Cadê, cadê Cadê Ah, respeita, rapaz Respeita Eita, mais um caminhão Serão, véi Sim, ué Cai assim Aerotruxibulator É, ué Hoje eu e os caminhões aqui Tá uma benção Hum Ó, imagina Europro Europro caminhoneiros Tá, porra Vira, vira, vira Caramba, eu virei no Virei no braia Que é agora, viu Como é? Olha a borracha Ó É, eu virei no braia Ali agora Meu Deus Parabéns Vamos descer de banguela Isso aqui Porque isso aqui Eu não sei o que Que é que tá acontecendo Aqui não, nego Vamos descer na banguela Eita, ó Nossa, tem que virar Pra algum lugar Agora, pra onde Eu não sei Olha, eu descubro No meio do caminho Fica difícil, hein Aí Acelerei Ó, tá vindo um carro ali Um GTR vermelho ali Do Tio Soft Acerta ali no meio Eu não, obrigado Senão eu explodo Se eu explodir Já era, irmão Se eu explodir É um Deus nos acuda O... Sabe o que é curioso? Hum Que... Que... O que... No impacto Não é no impacto Que ele explode O problema O problema é se causar Alguma faísca Tipo se comer É um bichinho de lado Eita Deu a driftada ali Ó, ó, ó Se liga Eita Vai bater Vai bater Nossa senhora, véi Mano, a carga Sai pro lado aqui, véi É esquisito, mano Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Pior ainda Tá 140 agora aqui Ó Pior ainda Você falou em milhas Meu Deus Onde é que eu vou aqui? Reto Eita Você tá doida A câmera deu um bisu ali Cabuloso Por que que eu não dirijo Primeira pessoa, é? Eu não Porque aqui Aqui dá mais emoção Hum Ou será que não, hein? Tá porra Aí, bora Deu que... Foi que foi, hein? Caramba, mano Cento e pouco segundo Eu não cheguei ainda No bagulho, não Aí aqui É aqui, é aqui Ixi, vou passar direto Vou passar direto Ó, ainda bem que parou Porque eu ia passar direto Parou Porque eu ia passar direto O último, hein, de hoje O último O último Cheiro de cagada Esse cheiro de cagada Eita preula Caminhãozinho já veio como Aí, caminhonetezinho Bora Ó, é a segunda viagem Que você sai com essa carretinha Daí Que é o mesmo dos itens Que é o mesmo dos itens Aí, ó Já Já derrubou Que derrubei nada não, filho Já só botei ali Só pra elas Só pra eles encostar ali Certinho, tá ligado? Não sei É, foi só pra eles encostar, irmão Aqui, ó Ó, ó Como é que o cara é árabe, ó Se liga Aí, ó Vambora Encelera Encelera É isso Falando em árabe Vai cair, vai cair Ah, sério? Nossa senhora Mano Eles deram a balançada ali Que eu falo Um negócio Eu achei Eu achei que ia cair tudo, meu irmão Peraí Então Então, é Enquanto o Tio Tio Só Tá dirigindo aí Gurizada, vocês já deixaram o like no vídeo? É Vocês já comentaram no vídeo? Vocês já compartilharam o vídeo com os amigos? Já se inscreveram? Não Faz isso, gurizada Ajuda o Tio Tio Só Ajuda, mano Que a coisa tá séria É Tio Tio Só Tá precisando Do carinho de vocês Meus lindos Ajudem ele aí Cadê? Que isso fortalece ele demais Tá bom? Fortalece, mano E detalhe Aproveita que não é nada pago ainda Tá ligado? Imagina Imagina se o like começar a custar 50 centavos Aí que eu não vou ter like mesmo nenhum Porque os meninos não ajudam de jeito nenhum Tá ligado? É É isso mesmo Comenta qualquer coisa do vídeo Aí comenta assim Ah Ah Beleza Tamo junto É Coloca assim Beleza Tamo junto aí Ó Mano Impressão minha Esse cara tá meio agarrado em alguma coisa Acho que tá agarrado, hein Ainda bem que não caiu Porque tá agarrado em alguma coisa Mano Beleza Eu acho que por hoje foi bom Por hoje o rolê foi good Foi good Eu senti Eu senti que o Tio Só Melhorou um pouco mais Entendeu? No esquema E nós estamos aqui com a BM Cabulosa Vamos ali no Discord Eita Não tem como ir no Discord Porque buga o jogo O jogo, mano Tá todo bugado no meu Mas é que A galera que tá no Discord aí Mano Eu vou mandar um salve pra vocês aqui agora Eu não quero nem ver Ó pra você ver A galera vendo gravar aqui Tá vendo O erro que tá dando Tá vendo? Bonitinho Tá todo mundo vendo o erro Ó Vou abrir aqui o Discord Deixa eu ver quem tá jogando o Car Park aqui Ó Botaram o Eclipse Opa, gente Vai botando Boa tarde Como é que cês tão? Tudo bem? O quê? Bom, negão Opa, tudo Zóio? Cês tão jogando o Car Park? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui no Discord jogando Viu, gente Cês são muito top Ó Um salve pro Everton Pro Xeron Xeron É Bugatti É esse cara aí Bugatti É Diego, tá ligado? Gostosinho na night É nóis gostosinho Gustavo 2.0 Nicolas Patrick Jr Sadezinho André Cavalão É nóis gostoso Ele não mandou salve pra vida Você não conta, Rex Você não conta Rapaz Se você também quer que eu entre na sala Vem pra cá pro Discord Tá aí na descrição Dessa moral Vem jogar com a galera aqui Tem Car Park 1, 2, 3 Joga todo mundo aí É nóis, rapaziada Manda um salve aí Então Falou